Fala galera, tranquilo? Beleza? Miguel falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar e vai fazer um teste que eu tô muito animado, tô curioso pra ver. Comprar PC Gamer, cara, montar PC, adquirir hardware, notebook, qualquer coisa dessa área tá ruim, né bicho? Tá difícil. E aqui que eu pensei, esses dias eu tava olhando algumas coisas de games mais antigos, games retro não tão retro assim como no estilo Mario ou naqueles games 2D lá, pixel art, tô ficando vema nem tanto assim caraca, mas respeita os mais velho também, tá? Fica tranquilo, calma, calma, calma. Enfim, os jogos mais antigos 3D já, tá? Os games, sei lá, de 2005, 2006 e quanto que talvez a gente teria que gastar pra montar um PC dessa época também lá de 2006, mais de 10 anos atrás, o que a gente conseguiria adquirir de hardware, o que a gente conseguiria ter de placa de vídeo tem a placa de vídeo aqui, tão vendo? Você vai dar pra ver, bem pequenininha, a gente já vai ver ela o que de processador a gente conseguiria ter, de memória RAM e o principal, o quanto que a gente iria gastar aqui eu tenho um PC, que olha, comprando peça por peça, placa mãe, processador, memória RAM, placa de vídeo nisso aí já dá 430 reais, mais uma fonte, poderia ser uma fonte genérica, consegue usar até por uns 30 conto e mais um SSDzinho ou um HD velho, aí também às vezes tem coisa que tu consegue por 50 conto ou se não um SSD de 120GB, mais uns 100 reais, uns 550 ou 600 mangos, que seria um PC gamer das antigas e o que ele faria hoje? é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, esperamos que vocês curtam, se gostar não esquece, deixa o like se inscreve aí no canal, se junta aqui nossa turma de habilidade informática é isso aí, vamos lá então galera, o que a gente tem aqui ó, de antiguidade? esse aqui é um computador Dell Optiplex, vamos olhar aqui a frente dele ó, frente, zona do gabinete e assim, o que que tem aqui ó, de placa de vídeo? essa aqui é uma placa de vídeo que custa hoje 99 reais 99 reais essa placa de vídeo aqui ó essa aqui é uma GeForce 8400GS ela tem incríveis 512MB de VRAM em tecnologia DDR3 olha isso aí lá é uma placa da IVGA, parece ser uma placa OEM que vinha já com o PC né não é uma placa de vídeo que era vendida separadamente o que me parece, mas enfim, é das antigas aqui hein ô louco e hoje no Mercado Livre, tem pra vocês verem aí ó a gente encontra isso aqui por 99 conto ainda tu vê hein, tá caro bicho? tá caro, pra performance dela tá muito caro nos dias de hoje continuando a história a gente tem aqui memória RAM essa aqui é uma plataforma que trabalha com DDR2 fora esse ano aí que chegou o lançamento né dos novos CPUs Intel com memória DDR5 e aqui a gente tem DDR2 ainda tem um módulo de 1GB aqui DDR2 e aqui tem mais outros dois e cada um tem 512MB cada então tem um total de 2GB de memória aqui DDR2 rodando uma frequência de 666MHz olha bem as DDR5 hoje já estão lá nos 6.000MHz pra mais né que loucura eu olhei no Mercado Livre memória RAM DDR2 um kitzinho de 4GB DDR2 tá por 50 e tantos reais tem um print pra vocês verem aí na sequência processador tem que tirar aqui processador o que a gente tem aqui é um processador de soquete AM2 e esse aqui é um Athlon X2-64 modelo 3800+, com super frequência de 2GHz é brabo hein bicho esse bonitão aqui ó tá custando 30 mangos na internet ó trava na pose dá um zoom dá um close olha aí 30 reais a gente já vai ver as configurações dele no sistema e eu acho que vocês vão cair pra trás nas especificações do processador a litografia dele tô falando certo se liga a gente vai ter processador de 6 nanômetros no ano que vem fica de olho no vídeo aqui pra tu ver a litografia desse Athlon aqui vai cair pra trás placa-mãe galera placa-mãe soquete AM2 como eu falei esse PC aqui ele é antigão né e ele é um projeto mais fechado é uma placa-mãe que não é um formato universal uma placa-mãe ATX só que uma placa-mãe com um soquete desse pra suportar esse processador ela tá na faixa de 250 mangos o que é extremamente caro também tanto pra idade pro soquete o número de expansão disponível pra tecnologia isso ainda à frente é o que a gente tem no mercado hoje né 500 reais numa placa de entrada hoje é muito caro e 250 reais numa placa muito antiga é mais cara ainda louco isso aí né de armazenamento como eu falei pode colocar um SSD no PC eu tenho aqui um SSD que eu tive que adaptar aqui a fita no cabo SATA porque aquele plástico no formato de L o engate aqui do SSD ele quebrou daí tá só os terminais aí eu fiz aqui um enjambre bem rapidão pra testar e funcional ele tá só o fisicamente o plástico quebrou quando puxei o SATA veio junto assim loucura fontezinha qualquer fonte 150 watts já superia essa configuração toda aqui que a gente vai testar certo? então é isso aí olha só que placona hein bicho então tá aí precisão das antigas lá de 2006 é pra baixo de 2010 a idade de tudo isso aqui o que que a gente pode jogar o que que daria pra se divertir né vamos botar ele na bancada pra gente ver então o PC tá aí montado vamos dar um power on nele aqui olha só o berro que o bicho dá ô louco hein plaquinha de vídeo é uma coisinha de nada mas esse fã aqui pra berrar nunca vi tanto dá uma barulheira vocês não tem noção olha só o ruído quando eu parar ele ó mó barulheira isso é sujeira né se limpar resolve tá aí precisão antigo então bora ver no sistema operacional aqui o que que a gente vai conseguir fazer pois é galera e nesse caso aqui computadores de 2005 computadores mais antigos computadores mais atuais independente da idade a gente sempre tem problemas de invulnerabilidade que eu tô falando de que? ataques cibernéticos ataques de hackers os hackermen é isso aí malwares vírus em geral vírus através da rede da internet ou vírus através de algum dispositivo um pendrive do teu amigo vai passar alguma coisa no teu computador e ó complicado né não tá fácil o negócio só que o que a gente pode fazer pra ficar seguro nesse aspecto aí que entra o patrocinador desse vídeo e sendo esse problema em 100% eu tô falando do Kaspersky antivírus pra quem não conhece Kaspersky tem várias soluções de defesa digitais olha só Kaspersky Total Security pra deixar teu PC seguro notebook, celular tua rede local Kaspersky VPN Security Connection que te dá acesso a qualquer conteúdo global é um serviço de VPN tu tem criptografia de dados na tua rede tem privacidade total online Kaspersky Safe Kids pra cuidar e monitorar todo o acesso online de criança pra não fazer besteira na internet Kaspersky Password Manager todas as tuas senhas de internet Google Chrome o e-mail da Steam bota tudo num lugar tu tem todas as senhas muito bem salvas pra ter acesso em qualquer dispositivo teu o negócio não é pouca coisa não inclusive numa conversa que eu tive com o pessoal da Kaspersky outra vez eu descobri que eles trabalhavam aqui ó com essa galerinha aqui da camiseta ó é meu não é pouca coisa e aí começa a ficar melhor a coisa ainda galera com o cupom de desconto e me dá uma informática que tá aparecendo na tela pra vocês tá na descrição do vídeo também a gente ganha 10% de desconto em qualquer produto Kaspersky no site ou melhor ainda clicando no link aqui embaixo na descrição do vídeo a galera e me dá uma informática vai ganhar 40% de desconto no Kaspersky Total Security e qualquer outro produto Kaspersky comprado através desse link no site vai dar um benefício de 6 meses de VPN grátis então aproveita pra ficar seguro e ficar tranquilaço Kaspersky então aí galera com o velhinho ligado eu tenho aqui o CPU-Z e o GPU-Z tão abertos pra gente ver aqui algumas especificações das duas coisas de processador e placa de vídeo e olha lá então AMD Atulon 64X2 3800 mais a referência dele olha a incrível tecnologia de 90 nanômetros de fabricação na verdade 90 nanômetros 90 incríveis dois cores e duas threads não tem tecnologia SMT ou Hyper Threading nada disso aí tá rodando nesse momento a 2 GHz tá variando 1 GHz 2 GHz a placa-mãe aqui então do Dell que a gente tá usando em questão o chipset a gente tem divisas aqui de tecnologia esse PC é da era que a gente tem ponte-norte e ponte-sul que são dois chipsets na placa-mãe e não só um chipset como são as placas-mãe mais modernas o chipset que dá um nome pra placa A320 H410 hoje tudo isso aí é a ponte-sul a ponte-norte que tá incluída dentro do processador aqui ainda o negócio tá separado o chipset principal que seria a ponte-norte é um AMD K8 Bride que tá aqui num dissipadorzinho menor aqui na placa e o ponto-sul é um chipset NVIDIA N-Force 410 430 MCP e é um outro chipset que tá na placa-mãe também pra vocês verem Memory 2 GB então esses 3 módulos de memória que tem instalados aí 2 GB DDR2 na frequência de 666 MHz e tá com single channel ativado ainda que bicheira single channel ativado ainda vai quebrou aí se é que esse processador tem um canal só porque tem 3 slots ali que tá em single channel boa questão o processador tem suporte pra 2 canais de memória não sei porque raios só tá com single channel ativo vamos lá continuando vamos fazer um benchmark aqui ó tô aqui fazendo captura de tela com uma placa de captura dessa vez tá então a gente não vai perder performance aqui é resultado real mesmo na máquina ô louco bicho olha aí galera multi-thread 139 pontos não vai bater 140 não vai bater 140 single-thread 69 pontos perde muito de lavado com o Core 2 Duo da vida né nossa senhora que que é isso aí olha só na verdade eu nem tenho noção se isso aqui era concorrente da mesma idade tá na verdade isso aqui é uma litografia muito maior do que o Core 2 Duo eles lá tem tecnologia de 45 nanômetros se não me falha a memória então acredito que ainda não é uma geração que era tão concorrente assim e isso dá uma diferença absurda de performance nossa senhora e aí ó passando pra parte gráfica então essa super GPU que a gente viu aqui o tamanho de um Galaxy Pocket NVIDIA GeForce 8400GS tecnologia de 40 nanômetros também muito alta uma unidade da EVGA isso aqui nem tinha reparado quantidade de 16 shaders 4 ROPS e 8 T1000 memória DDR3 Kimonda a marca nunca ouvi falar também deve ser talvez uma outra fabricante de anos atrás que foi engolida né adquirida por outra marca que a gente conhece hoje sobre a história em si eu não sei quantidade de memória 512 megabytes só não tem nenhum gigabyte de memória dedicada ô beleza ah aqui eu já venho a tecnologia CUDA Cores né são 16 CUDA Cores meiixaria então tá vamos passar pra uma gameplay aí vamos ver o quanto que a gente consegue se divertir com o PCzão antigo desses hoje aí galera primeiro jogo que a gente vai curtir aqui hoje olha só esse aqui é um vídeo pra véi hoje é um vídeo pra véi não tem como Devil May Cry 3 a gente tem o jogo na quinta edição já né e além dos 5 em si teve já ó pô não dá nem me dá a opção de tela inteira isso aqui cara meiixaria olha só isso aqui tem que jogar no teclado ainda a gente tá vendo as especificações né do sistema sendo utilizado porcentagem de uso do processador quantidade de memória RAM sendo utilizada quantidade de GPU sendo utilizada quantidade de VRAM que é memória dedicada de vídeo é aquela estatística escrito MEM vou pular aqui as cutscenes aí e o FPS que tá pegando né Devil May Cry nossa esse aqui eu joguei muito bicho me lembro muito na minha época de adolescência que eu curtia uns gameplay e tinha tempo pra jogar na verdade né meu primeiro PC tinha uma GPU melhor que essa que a gente tá vendo nesse vídeo de hoje era uma GeForce 9500 GT ela tinha 1 GB já dedicado mas era 1 GB de DR2 se não me falo a memória só que ela tinha mais núcleos aí já dava uma compensada também pô olha só não tamo nem pegando esse aqui é um jogo lá de 2000 bem o editor pode colocar pra mim a idade do game o lançamento desse Devil May Cry 3 aqui pra ter idade né disso aqui não tá pegando de FPS tá sofrendo só que também na questão de gráficos aqui não dá pra mexer em nada basicamente o que eu escolho pra mexer aqui é a resolução só vou colocar aqui pra 1024 768 é o jeito acho que aí vai vai os 30 FPS vamos ver olha lá o cara me divertir cara o cara me divertir isso aí é boa pega aí toma ali vamos dar uma chamada ixi tomei uma ó vou chamar não é assim iiii dei uma chamadinha vai lá vai lá não me lembra se no comecinho aqui eu tenho como pra fazer porque dá uns combos meio fracos vocês vão ver ganha um orb verde aqui é não tem muito que fazer acabei acabei passei de missão eu me lembro quando era mais novo que quando chegou ali naquele no cachorro de três cabeças no Cerberus que bem no começo do jogo ali eu empaquei bicho nossa ali eu fiquei vou confessar tive que instalar um treino que eu não passava aquele cachorro o que não acredito ah Miguel cheater essa eu tive que apelar não sei se é porque eu jogava quando era mais novo era mais burro mas pra mim isso aqui era um dos dev my cry mais difícil que tem na verdade se não ou mais difícil iniciar missão é vamos lá quebra pau de novo a gente pode ver aqui né galera agora deu pra se sustentar em 30 FPS ó joguinho legal cara desenho legal mesmo parece um é um hack and slash com um ar assim de Resident Evil dos mais antigos né e os novo também né essa câmera assim lugarzinho mais fechado com os bichinhos acho bem bacana agora os 30 FPS tá andando pra sustentar então se torna jogável né configuração antiga dessa aí se bem qualquer configuração atual de entrada também vai dar conta de rodar esse jogo é uma dica aí de um game meio bacana pra jogar quem quer um jogo legal pra PC mais fraco consumo de RAM tá usando 1.3 GB onde a gente tem 2 GB disponíveis então tá rendendo né aí esse bichinho aqui ó tem que só atirar nele aí ele faz catapult boa 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 a placa de vídeo tá sendo muito bem utilizada tá lá sempre uns 97 98% e o processador embora tenha só dois núcleos né e duas threads não é erro gargalo né tá aí 40% de uso mal chega a bater 50% de uso e o consumo de de VRAM também né tá em 200 MB tá consumindo nem a metade disponível aqui tem um bichinho que teleporta nossa animação aqui tranca muito né solta o tirão baço ele vai sumir bate 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 desvia bate bate desvia bate eita viajei mas o padrão eu peguei desviou bateu é eu acho que era mais burro desviou bateu aí viajei pronto show né divertida pô divertida penou um pouco pra rodar né um jogo da própria época do hardware vamos passar pra outro game e aí galera olha só esse aqui olha aí bicho esse aqui é pros velhos quase morrer do coração né de emoção Need for Speed Underground 2 também joguei demais quando era mais novo aqui era barbadinha de dirigir é só meter espaço aqui puxa o freio de mão aqui ó facinho de controlar foi o que eu falei que é fácil não pode deixar bater né vixi mano é menos ou menos faz tempo que eu não jogo ó o cara me pegou aqui ó tô aí ó quantos carros tudo tunado cheio de fogo nas laterais e eu aqui com o estoque aqui ó lancer mas vamos lá 65 fps qualidade gráfica não tarda melhor tá eu dei uma configurada pra ver o que seria melhor pra deixar mais fluido o jogo resolução tá 1280x1024 nível de detalhe ó tá quase no baixo não tá bem na configuração baixa mas tá quase baixo assim ele pegou 60 fps um nível acima de configuração já ficava nos 20 fps então pegava bastante né mas aqui vamos ver ó o que mais sofre de novo é a GPU a GPU tá em 97% de uso 90% até chega em alguns momentos que dá uma aliviada nela e aí já dá pra ver que faz com que o processador seja mais utilizado ele tá agora em 70% de uso aí é dá pra ver já como antes né a GPU tava limitando o processador também né que não batia bem dizer 40% 50% de uso o consumo de memória RAM tá bem tranquilo ainda mesmo só tendo 2GB consumo de VRAM também tá bom o que que falta aqui nessa configuração em si seriam mais unidades computacionais né mais CUDA cores na placa de vídeo pra ter mais poder de processamento em efeitos né pra gameplay aqui mas beleza ó se eu quisesse me divertir aqui ó fazer um fliperama já com essa com essa configuração daria né ó ficaria show né vai 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 ixi aqui nas curvas eu tô muito vagabundo vamos lá isso que eu não tô olhando o mapa ali ó mexeria vai 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 vamos lá vamos em primeirão aí o vrum vrum só vem o carro do lado de lá aqui já melhorou mais não foi perfeito mas tá bem melhor só vem carro contra mão olha loucura loucura 80 fps pegou aqui agora nossa o detalhe da cidade também né tudo umas fotos png colado assim numa parede reta tá louco bicho é agora ficou constantemente no 60 fps né última volta eu nem comecei a contar média eita não olhei cara eu ia contar média e ó vou contar média agora caramba viu ali o furgão como é que ele caiu nem a massa né é como dá o choque agora de geração cara quando tu pega pra jogar um desses mais antigo o que que é Forza 5 né perto disso aqui esse aqui dá uma emoção eu garanto com certeza é essa configuração old aqui galera o que mais pena nela os caras vão me aconçando ou não ainda não o que mais pena nessa configuração ah vamos ver os carrinhos né pô tô andando sozinho aqui os caras não chegam nunca o que mais pena nessa configuração foi a GPU mesmo ae bora ae vem outro passa vem ae olha ali ó esse ali é o Braia vamos lá agora a gente passa ele de novo é muito Toretto que a gente tá aqui né vamos lá hum não me tira ah acabou ali ó filho chegamos em segunda ainda show de bola vamos pro próximo game então galera mais um gamezão que eu curtia muito jogar e é dessa idade aí de PC velho temos aqui o Quake 4 Quake 4 bicho olha só configurações gráficas qualidade gráfica baixa resolução 800x600 isso ó tela cheia né tentei melhorar um pouquinho mais que isso mas daí caia muito FPS ó nesse momento tá rodando com API OpenGL tá dando 35 FPS dependendo onde é que eu olho perigo ir pra uns 20 ainda se você for ver olha pra esse fogo aqui quer ver aqui que tá meio que pesado ó 27 ó então realmente não deu pra subir mais a placa de vídeo realmente é muito limitante o processador o Atlonzão aqui ó 80% de uso consumo de memória RAM em 1.5 GB ainda tá sobrando 500 MB ó de memória RAM consumo de VRAM tá em 200 MB tá sobrando ainda uns 270 MB de memória de vídeo temperatura dessa placa assim o fã dela tem um fãzinho né que a gente viu bem pequenininho ele tá rodopendo bastante tá dando bastante ruído talvez aqui com o microfone de lapela não dê pra vocês escutarem um tanto tá mas se der pra escutar um mínimo ruído saibam que é do fã que tá rodopendo aqui temperatura tá boa até né só o fã tá meio que gritando ali mas tudo bem vamos lá ó começar a contar aqui uma média temos que ir pra lá olha só hein ô louco só tirão baça aqui ó deu uma trancadinha aqui é pra salvar o jogo começa o jogo já tem que atravessar uma sala aqui de carregamento já viu uma coisa essa nossa começou assim já não deu nem pra vamos lá então ó o pau tá quebrando aqui ó tem vida nem precisa de vida o bichão ele tava carregando o cara vamo lá vamo lá podia achar uma arma opa nossa aqui já tá dando umas trancadona que tá chato estilo de jogo principalmente né é um estilo de jogo que que pede mais agilidade né vou ligar aqui a lanterna mesmo olhando ali 30 FPS parece que tá menos ou é as trancadinhas também que dá né olha ó finalizou o bichão tá cara quero olhar a cabeça do bicho estrova maluco eu tô brabo mano cadê vocês turma aqui eu sei que vai vindo como é que eu faço não adianta ter a história tá vindo bicho tá vindo bicho easy cheguei no time aí ó é aqui eu fiquei meio decepcionado com o Quick 4 aqui porque a resolução tá muito baixa claro se eu rodar numa tela menor vai ficar muito mais agradável a sensação tô com uma tela de 27 polegadas aqui daí já fica meio ruim de ver né mas no vídeo quem estiver olhando assistindo principalmente o vídeo no YouTube aí no celular já vai ter uma sensação muito mais diferente do que eu tô tendo aqui na no ao vivo mesmo jogando né porque a tela do celular é mais reduzida e uma resolução menor acaba ficando bom igual né mas tá legal né conseguiria me divertir? conseguiria esse é o ponto né ó o grandão tá vindo aí de novo vem grandão já era pro grandão quando aparecem os NPC aí os bichinhos né dá pra notar que o processador sabe muito mais o uso olha só vai lá pra 80% de uso matei os cara já cai lá pra 40 ó 60 vem os bichinhos e vai pra 80 interessante notar isso aí então o processador aqui nesse game também foi um também foi tá sendo um limitante aqui então é isso aí né galera é o que dá pra fazer um PCzinho mais velho hoje né então galera esse foi o nosso super PC gamer das antigas é um PC gamer entre aspas né das antigas porque essa configuração até por época não era mais top que tinha no mercado e assim olhando o preço geral dessas peças hoje se for pra dizer ah montar um PC com 600 mangos como foi o caso nossa parece barato só que o que que entrega isso aí esses 600 reais é mínima coisa nem pra rodar um negócio de mais de 10 anos atrás os games ali né não conseguiu levar numa boa então imagina só isso né como tá super faturado essas peças aqui também tão antigas né é um bom ponto de vista que eu quero trazer nesse vídeo aqui eu queria trazer na verdade um ponto de vista de como se divertir com peças mais antigas só que junto disso acabou tendo esse ponto de vista de preço super faturado que tem também essas peças que tão antigas então a relação custo-benefício é até pior pegar esses 600 reais aí é mais vantagem comprar um celular de entrada e jogar um Genshin Impact no baixo e jogar um Free Fire e aí tu tem um celular junto serve pra ti estudar olhar vídeo ligar e pô uma infinidade de coisas do que ter um trambolhão desse jogado no teu quarto na sala ou sei lá onde é que for né boa tá complicado fácil não hein mas então é isso aí galera curti bastante fazer esse teste curti relembrar os jogos que eu curtia quando era mais novo também que hoje tem PC mais forte tem jogo melhor e não tem tempo pra jogar aí é de quebrar né quem se identificar com isso aí deixa nos comentários também pode ser? então é isso aí galera pro vídeo de hoje muito obrigado pela força e pela presença de sempre um grande abraço até o próximo vídeo é isso aí valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri